Esse é um cápsulo e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje dia 6 de junho de 2023 são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo e o grande assunto do dia é a explosão da represa de Nova Karovka a represa de Nova Karovka fica nessa região aqui em Herson é a sexta usina, a usina mais baixa, mas a maior delas do complexo de usinas hidrelétricas que tem no Rio de Nipró, tem outra aqui em Zaporizia, tem outra aqui em Nipró, tem outra em Kremenchuk são 6 usinas no total que tem aqui no Rio de Nipró na Ucrânia e a de Nova Karovka é a última, mas é a maior delas, com o maior reservatório de água que tem aqui e já há algum tempo os russos ameaçavam explodir essa usina e fizeram isso na madrugada de hoje justamente com o objetivo de liberar as tropas de reserva que eles têm aqui para poderem atuar na contra-ofensiva ucraniana que está acontecendo ou que vai acontecer muito em breve aqui na região de Zaporizia embora seja uma coisa aparentemente interessante para eles no final das contas parece que eles erraram na mão a gente vai explicar aqui como é que parece que eles queriam aumentar apenas o fluxo de água mas acabaram causando um desastre muito maior do que eles imaginavam realmente a quantidade de explosivo foi enorme eu vou mostrar para vocês a diferença que fez aqui por que isso é um problema, a explosão dessa represa? bom, por vários motivos primeiro, alaga todas essas cidades aqui ao sul da represa então um monte de cidade já está alagada agora a previsão é que o nível mais alto da água esteja acontecendo neste momento mas ainda vai durar por pelo menos 4 dias esse alagamento então vai ser alguma coisa muito séria aqui na região além disso, você tem a falta de água porque esse reservatório enorme aqui era usado para abastecer várias cidades ucranianas aqui na região então isso é um outro problema também e o grande problema da usina de Enerrodar Enerrodar é uma usina nuclear ucraniana que está sob controle dos russos e usa a água desse reservatório para resfriar os reatores dela além disso, tem outros problemas também você tem o canal que abastece a Crimea a Crimea é dependente desse canal de água aqui e com o nível do reservatório baixando esse canal fatalmente vai parar de funcionar além disso, você tem todo o desastre ambiental porque com esse alagamento todo aqui várias áreas de portos, áreas industriais que tem aqui em Herson estão sendo alagados já tem notícia de manchas de óleo chegando aqui no Mar Negro lembra? essa parte toda aqui da península de Kimburne essa região toda aqui isso aqui é um parque ecológico um lugar de preservação ambiental e coisa e tal e com todo esse óleo descendo por aqui isso vai causar um desastre de proporções enormes bom, vamos falar muito sobre a questão da represa o que vai mudar daqui para frente o que pode acontecer em termos estratégicos porque, por incrível que pareça isso pode dar algum alívio para os russos de fato, não tem como fazer agora um desembarque anfíbio aqui pelo DINIPRÓ mas isso vai durar alguns poucos dias e depois disso a coisa se normaliza enfim, é meio que sinal de desespero os russos fazendo isso mesmo além disso, a gente tem algumas informações aqui sobre Barmut em que, segundo fontes ucranianas eles estão já atingindo posições que foram perdidas para os russos em janeiro deste ano a gente acredita que eles estão falando de Klishlivka ou Klishlivka ou essa parte sul aqui de Barmut enfim, parece que os ucranianos estão avançando bem aqui em Barmut o mesmo não se pode dizer aqui da região onde supostamente iniciou-se a contra-ofensiva lembra, a gente mencionou que o mais provável é que fossem testes mesmo do exército ucraniano para ver se conseguiam avançar ou não na região parece que é isso que eles estão fazendo e continuam fazendo mas não estão avançando de verdade aqui nessa região pode ser até o sinal de que a contra-ofensiva vai ser em outro lugar eles estão fazendo aqui justamente para atrair a tensão do pessoal aqui a Austrália decidiu entregar para a Ucrânia aviões F-18 que ela ia descartar e resolveu mandar todos para a Ucrânia vai ser excelente isso são vários aviões F-18 muito bons e a Ucrânia está precisando realmente de reforço aéreo e finalmente a preocupação de todo mundo com a ausência de Putin o Putin parece que está fora da guerra não está nem querendo saber do que está acontecendo na guerra e isso deixa uma questão incômoda quem é que está fazendo essa guerra no final das contas? essas notícias foram sugeridas por Ares pai do Fefezão e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal pessoal, lembrando que a nossa campanha de ajuda à Ucrânia continua nós já estamos no 40% do segundo carro precisamos chegar até o segundo carro no final de junho conto com a ajuda de vocês o link para doar dinheiro está na descrição do vídeo e o vídeo explicando como comprar Bitcoin para doar Bitcoin aqui para essa nossa vaquinha também está ali na descrição do vídeo conto com vocês e obrigado a todo mundo que doou e eu conto com quem puder ajudar aí para a gente comprar os dois carros a gente já está fechando os carros já vou mostrar para vocês o anúncio dos carros que vão ser comprados uma caminhonete e um carro de passeio que a gente vai conseguir comprar com esses 10 mil dólares que a gente vai arrecadar com essa campanha conto com a sua ajuda até o final de junho pois bem, não podemos deixar de ver é lógico, o assunto do dia é justamente a represa de Nova Karrovka aqui dá para ver a imagem dela totalmente destruída dá para ver que realmente um pedaço enorme dela está faltando e o que chama a atenção toda a usina em si explodiu está vendo aqui? não foi apenas a barragem da usina a usina em si explodiu a quantidade de água é enorme que está passando aparentemente a explosão derrubou toda a barragem aqui então não tem nada contendo a água nesse momento está passando livremente como eu falei para vocês a expectativa é que o pico do alagamento aconteça neste momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo e comece a baixar a água depois disso mas ainda vai ficar alagado vai ficar um volume de água muito grande durante alguns dias aqui é um pronunciamento do Zelensky em si falando sobre os terroristas russos não preciso dizer para vocês que isso daqui é um crime de guerra os russos têm cometido inúmeros crimes de guerra mas esse daqui realmente é algo que pode gerar uma responsabilização muito forte por quê? porque isso é equivalente a armas de destruição em massa na convenção de Geneva a destruição de represas é equivalente a armas de destruição em massa porque qual que é o problema com armas de destruição em massa? é justamente porque elas matam de forma indiscriminada civis e militares se fosse uma arma, isso aqui matar só militar faz parte da guerra mas não, vai acabar matando um monte de civis também nessa história então é por isso que é vetado pela convenção de Geneva por isso que é considerado crime de guerra isso daí, os ucranianos já tem até o nome do coronel que ordenou essa explosão aqui tem mais uma visão que mostra como olha só, isso que é realmente importante a usina em si explodiu, tá vendo? não foi a barragem eles não precisavam explodir a usina em si para conseguir esse efeito bastava explodir a barragem mas eles optaram por destruir toda a usina no final das contas toda a sala de máquinas essas turbinas que geram energia elétrica tudo foi destruído ou seja, a impressão que dá é que esses caras sabem que vão perder a guerra que vão ter que sair da Ucrânia e estão fazendo isso só para inutilizar coisas para quebrar coisas na Ucrânia no final das contas aqui tem um monte de imagem capturada aqui desse caso essa daqui a gente já viu tem essa outra aqui mostrando também um observador mostrando a coisa aqui a usina toda destruída isso daqui é, se não me engano, em Nova Carrovica a visão em Nova Carrovica aqui o centro de Nova Carrovica totalmente alagado aqui a prefeitura tudo alagado aqui a praça central tem uma imagem impressionante de satélite aqui, isso daqui era a usina como ela estava antes eu quero chamar a atenção para uma coisa repara que quando os russos saíram da margem direita do Dnipró quando os ucranianos fizeram a contra-ofensiva de Resson e retomaram a margem direita do Dnipró os russos de propósito explodiram esses três segmentos aqui da estrada que passava por cima da barreira então na verdade quem estava controlando a barragem toda eram os russos os ucranianos estavam até aqui essa área aqui seria uma área de domínio ucraniano mas eles não tem como passar para cá então essa área toda aqui era dominada pelos russos desde o episódio lá do recuo lá de Resson e isso daqui é a imagem agora dessa mesma barragem então dá para você ver que a parte próxima aos ucranianos não teve nada teve a destruição aqui no centro da usina da represa e teve a destruição de toda a usina também aqui olha só está vendo? essa área aqui isso daqui não é nem barragem isso daqui é aterro eles aterraram isso aqui é uma área aterrada e no entanto se você olhar aqui a água está passando por cima aqui levou todo o aterro que tinha aqui uma situação realmente impressionante a usina em si que ficava na ponta desse aterro que tem aqui na região a usina que ficava na ponta desse aterro aqui totalmente destruída segundo informações totalmente recuperável mas o que impressiona é isso mesmo essa área de aterro aqui foi totalmente ultrapassada pelas águas ou seja, teve uma explosão muito forte aqui para acontecer esse tipo de coisa e esse é um dos pontos também que mostra que foram os russos a gente vai falar em detalhes o que foram os russos primeira coisa porque eles estavam controlando toda essa área aqui e o que acontece? para fazer uma explosão desse tamanho não tem míssil que faça uma explosão desse tamanho não tem bomba que faça uma explosão desse tamanho isso daqui é explosivo plantado é coisa que o pessoal botou explosivo lá e explodiu não tem outra alternativa de fazer isso um negócio desse tamanho assim não tem como fazer com míssil com Raimars ou com o que quer que seja enfim as cidades aqui ao sul da represa a Jusante da represa já estão todas alagadas isso aqui é Herson a cidade de Herson já está alagada estima-se que 16 mil pessoas são afetadas estão sendo evacuadas nesse momento muitas pessoas e aqui uma imagem de uma não sei se é uma casa se é um celeiro isso daqui mas uma construção aqui sendo carregada pelo lagamento lá certamente muita desgraça muita destruição infelizmente já tem informações de vários animais de estimação que morreram afogados presos na coleira então aqui tem alguns cachorros que estão sendo resgatados pelos ucranianos lá em Herson mas infelizmente vai ser muito difícil resgatar os animais todos o pessoal vai estar focando em resgatar os humanos e os animais acabam ficando presos em correntes ou em lugares fechados numa tragédia dessa os animais acabam sendo acabam morrendo infelizmente aqui é uma outra imagem das casas nas ilhas do rio do rio de Nipró está vendo? olha só como é que está tudo alagado aqui isso aqui certamente é um drone a visão de um drone e dá pra ver que as ilhas estão todas alagadas ali é fácil de imaginar se você olhar essa região aqui tem várias ilhas aqui que já são alagadiças normalmente já é uma região muito baixa que qualquer coisinha alaga e são lugares habitados aqui essas ilhas aqui se você olhar aqui é cheio de casinhas aqui de depósitos eles chamam de dachas lá mas é cheio de gente tem pessoas morando aqui também é cheio de casinhas isso aqui isso aqui vai tudo alagar vai tudo alagar isso aqui é tipo um vilarejo aqui Porto Mitner no meio da ilha aqui então ou seja a situação dessas pessoas aqui certamente é muito ruim em Herson a situação é menos pior a Herson está alagada também mas Herson fica mais alto é muito pior na margem esquerda ou a margem sul aqui do DINIPRO aqui é mais baixo então o alagamento aqui nessa região vai ser muito pior no final das contas e de fato isso é um ponto vocês sabem a margem esquerda é a margem que estão os russos aqui na região de Herson e um dos pontos que os russos estão dizendo é por que a gente explodiria a represa se isso ia alagar principalmente a nossa área e eu vou explicar o que houve a gente tem as informações aqui é porque eles não pretendiam uma destruição do tamanho que foi eles queriam explodir um trecho da represa apenas para alagar as ilhas no interior mas de forma que não alagasse as posições deles aqui só que a explosão acabou ficando muito maior do que eles imaginavam enfim mas os russos estão passando aperto aqui no final das contas eles vão ter o maior prejuízo em termos de tropas alagadas lembrando que os ucranianos também porque os ucranianos eles estavam com uma cabeça de ponte aqui próximo da ponte de Antonívica já estavam com ações aqui nessa região e isso certamente foi uma das coisas que os russos consideraram para fazer esse alagamento devem ter prejudicado muitos soldados ucranianos que estavam nessa região só que acabou sendo muito pior só que como a coisa foi muito maior do que eles imaginavam o que eles planejaram acabaram também prejudicando os soldados russos ali na região e eles estão falando aqui que russos nas áreas ocupadas estão subindo nas árvores e gritando por socorro não tem como sair dali ou seja um monte de russos acabaram sendo atingidos aqui tem uma imagem aqui de um barquinho de socorro russo atuando ali na região que acabou virando então é o Titanic russo já está aqui pode começar a aprender a nadar o pessoal e a região ali é onde fica o tricentésimo octagésimo quinto regimento de rifle motorizado russo e está totalmente alagado ali naquela região tem até umas imagens aqui de russos ali na região com água até a cintura eu fico imaginando que isso vai acabar não fazendo bem para o armamento deles e para as munições e tudo mais que eles têm ali aqui é uma imagem que mostra a previsão de alagamento aqui deixa eu tocar isso daqui a partir da represa aqui repara que aqui a maior parte vai ser as ilhas no meio que vão alagar mas justamente essas cidades que ficam aqui na margem esquerda tendem a ser muito mais afetadas porque a margem direita que é a margem de tons ucranianos ela é mais alta um pouco que a margem esquerda não é que não vai ter alagamento vai ter alagamento sim a gente já viu ali imagens de Herson também com alagamento mas certamente a margem esquerda vai ser mais prejudicada e pior pode até isolar os russos que eventualmente estejam aqui na península de Kimburne a península de Kimburne fica aqui ela vai ser parcialmente alagada também e isso pode totalmente acabar fechando aqui a passagem o que a R-Hidroenergo que é a empresa de energia elétrica lá da Ucrânia está falando sobre a situação eles dizem que os russos explodiram a planta elétrica de Nova Karrovka nas primeiras horas do dia 6 de junho a sala de máquinas foi totalmente destruída a estação não pode ser restaurada ou seja no futuro os ucranianos vão ter que simplesmente refazer do zero não tem como recuperar o que está ali por uma primeira estimativa o reservatório é esperado que fique sem água nos próximos quatro dias ou seja ainda vai ter quatro dias de alagamento ali na região às nove horas da manhã no dia 6 de junho o nível de água no reservatório de Nova Karrovka está decrescendo rapidamente e a evacuação da população das áreas potencialmente alagadas já começou a diminuição sem controle do nível de água também uma ameaça para a usina nuclear de Zaporizia que está temporariamente ocupada uma vez que a água do reservatório é usado para a turbina e para resfriamento dos núcleos lá o presidente da Ucrânia chamou uma reunião do conselho de segurança da Ucrânia para decidir quais serão as ações enfim esse é o caso dá para ver que a usina está totalmente destruída realmente a distância de concreto destruída era coisa de 200 metros e ainda teve uma seção da usina destruída e a Ucrânia não tem nada nenhuma bomba nenhum míssil nada que pudesse fazer um dano desse tamanho apenas explosivos plantados então está muito claro que isso aqui foi obra dos russos e porque os russos fariam isso bem o motivo mais simples é esse daqui é uma situação de desespero para eles eles sabem que a contra-ofensiva ucraniana está vindo eles sabem que eles não têm reservas o suficiente para segurar essa contra-ofensiva eles querem manter a todo custo essa ponte de terra da Crimeia e eles sabem que os ucranianos iriam fazer algum tipo de provocação do lado de cá atravessando de Nipró para atacar nessa região justamente para dividir as forças russas aqui com esse rio alagado fica totalmente impossível os ucranianos fazerem qualquer ação nesse sentido eles podem pegar as tropas de reserva aqui e mandar tudo para lá ah mas teve russa que ficou alagado perdeu arma é só aquela pessoa que estava mais na frente eles têm várias tropas de reserva que estão aqui que precisavam ser mantidas caso os ucranianos fizessem um avanço por lá e agora não precisam mais eles vão manter aquelas tropas que já estão alagadas por lá mesmo e vão desviar as reservas para cá para tentar segurar o contra-ataque ucraniano um outro ponto importante é que o Zelensky já tinha avisado o mundo todo todo lá em 20 de outubro de 2022 e os russos estavam minando a represa de Nova Karhovka eles botaram explosivos na represa de Nova Karhovka quando houve a ofensiva ucraniana aqui em Herson quando os ucranianos retomaram essa área toda aqui na margem direita do rio de Nipró os russos minaram a represa e ameaçaram inclusive na época explodir a represa esse foi o motivo inclusive pelo qual os ucranianos não continuaram perseguindo os russos aqui não atravessaram de Nipró e não continuaram expulsando eles de cá porque temiam que os russos nessa situação fariam a explosão da represa e acabariam prejudicando a população civil aqui então se contentaram a ficar aqui na margem direita do Dnipró e planejar essa contra-ofensiva que está acontecendo agora ou seja além da impossibilidade dos ucranianos fazerem isso a gente sabe que os russos já tinham minado a empresa já tinham botado explosivo na represa para explodir ela eventualmente bom alguns pontos que a gente tem aqui primeira coisa a questão da usina nuclear de Zaporizia segundo traz aqui o Mark Nelson que é da área de energia ele fala que o risco não é imediato porque todos os seis reatores da usina estão desligados e frios então neste momento praticamente nenhuma água de resfriamento é necessária então essa área aqui que tem a chamada piscina de resfriamento ela é isolada do resto do reservatório então ela deve ser mantida num nível alto justamente para atender as necessidades da usina mas por enquanto isso não é um risco a usina está desligada ela não está gerando energia elétrica então menos mal o risco neste momento aqui é pequeno e também outra coisa que o pessoal fala que estavam falando que por que os russos iriam destruir a represa se vão deixar a crimeia sem água mas aí que está parece que esse negócio já estava planejado há mais tempo o Sergei Asconov que é o chefe da administração russa lá na crimeia disse que a península não será imediatamente afetada pela demolição da represa de Nova Karrovka por que? porque eles já vinham enchendo todos os reservatórios na crimeia e estão todos normalmente os reservatórios costumam ficar entre 15 e 20% cheios nessa época do ano e neste momento eles estão todos cheios em 80% ou seja deve ter água suficiente para pelo menos vários meses ali na crimeia então está explicada a situação isso foi de caso pensado por que isso? está vendo essa linha azul que vem aqui a crimeia que é essa península grande aqui tomada pelos russos também ela tem alguns rios aqui mas não tem muita água potável não tem água potável suficiente para toda a população aqui a população aqui é muito grande e não tem água potável suficiente então lá atrás há muito tempo atrás os ucranianos fizeram esse canal que é um canal que pega a água desse reservatório de Nova Carrovica e traz até a península da crimeia e abastece a península da crimeia com água potável e é a principal fonte de água potável da crimeia é o canal esses rios aqui a maior parte deles não é água potável não são rios com muito volume então o canal é a principal alimentação ou seja parece que os russos estavam mesmo planejando isso há bastante tempo nessa época do ano em que você tem os reservatórios cheios entre 15 e 20% apenas eles já estão cheios com 80% neste momento ou seja a rússia encheu os reservatórios todos sabendo que a represa ia ser detonada e que não haveria água para crimeia então pelo menos por alguns meses eles vão ter água não vão ter esse problema imediato é lógico esse problema vai eventualmente acontecer na crimeia a falta de água lá e outra coisa muito importante a cronologia do que aconteceu é muito importante para mostrar como foram os russos os russos mesmo e principalmente a besteira que eles fizeram eles queriam mesmo explodir um pedacinho da represa para dificultar uma eventual contra-ofensiva ucraniana na região eles queriam mesmo isso mas eles queriam uma explosão controlada olha só as duas horas da manhã os russos explodiram um pedaço da estação hidrelétrica de nova carrovica mas eles não conseguem ver o quanto não é muito visível ainda então a primeira conversa primeiro anúncio que tem é que eles dizem que houve uma pequena explosão para alagar as ilhas de forma a tirar os ucranianos que estão nas ilhas ali então às seis horas da manhã o chefe de nova carrovica Leontiev ele disse que a explosão da usina é besteira não existe isso não sabemos porque a água está subindo e aqui tem um artigo aqui do Rio Novoche falando sobre isso aí a comunidade de inteligência russa pega esse negócio o raibar particularmente e diz que é a tese da pequena uma pequena área foi explodida na usina às seis e cinquenta e uma às seis e cinquenta e um da manhã tem aqui o link também dele falando isso às seis e cinquenta e um em nova carrovica eles percebem que a usina que a represa destruiu completamente não foi uma pequena parte que destruiu e aí eles mudam o discurso eles mudam a retórica para dizer que não teve explosão que foi um bombardeio pelo exército ucraniano o que não faz lógica não tem lógica nenhuma o bombardeio eles teriam visto teriam falado isso de cara e não teria como destruir a represa daquele jeito só que os propagandistas que não sabiam ainda a loucura que tinha acontecido a catástrofe que tinha acontecido continuaram falando conforme antes ou seja dizendo que ah não que os russos explodiram uma pequena parte da represa vamos alagar as tropas ucranianas nas ilhas e coisa e tal então tem aqui um post do Podoliak também do canal aqui Warren Fakes e coisa e tal então os canais de telegram que cooperam com os militares russos continuaram falando isso daí dizendo que não que foi só uma explosãozinha um negócio pequenininho eles estavam publicando reportes até alegres dizendo como que eles atingiram as posições dos ucranianos nas ilhas e coisa e tal a cabeça de ponte ucraniana e só que aí a partir das 8h25 os russos começam a perceber que eles criaram na verdade um desastre tão grande quanto Chernobyl uma destruição tão enorme ali na região que vai acabar matando um número grande de pessoas infelizmente a verdade é essa muita gente vai acabar morrendo e aí eles mudam de ideia aí eles dizem que não que foi a explosão que foram os ucranianos mas é aquilo que eu falo pra vocês mesmo que isso não tem jeito olha o tamanho da destruição que aconteceu aqui isso aqui só consegue com explosivo não tem bomba que destrua esse tamanho de coisa aqui de usina enfim o Tendar dá aqui a ideia ou seja o que aconteceu os russos queriam fazer uma pequena explosão eles queriam fazer uma coisa pequena pra justamente alagar as ilhas aqui e prejudicar o exército ucraniano impedir um ataque aqui só que a explosão acabou sendo muito maior do que eles esperavam talvez porque tivesse outros explosivos ali na região talvez porque estivesse armazenando armas ali na usina hidrelétrica no final das contas a explosão foi monstruosamente grande tirou toda essa parte aqui da usina toda essa parte aqui da barragem enfim e isso acabou agora prejudicando os russos também né porque vai alagar muita da área dos russos o Tendar fala outra coisa aqui ele fala que os russos sabiam que a derrota na Ucrânia é inevitável então estão destruindo a represa de Nova Karhovka mesmo como depredação mesmo pra destruir pra não deixar coisa pra trás e também pra punir o pessoal de Herson vocês lembram que a cidade de Herson desde o primeiro dia da invasão russa tinha protesto contra os russos os civis continuaram protestando contra os russos durante toda a ocupação russa até a cidade ter sido libertada pelos ucranianos ou seja isso foi uma forma dos russos de punir também o povo ucraniano ou seja isso é outra possibilidade também eles quebraram a coisa toda de propósito para realmente só causar dano e sabem que vão perder sabem que não vão ficar ali por muito tempo vamos causar danos aos aos ucranianos aqui na região eu não sei qual dos dois está correto me parece que essa possibilidade de eles terem tentado uma pequena uma pequena ruptura e acabou tendo sido uma coisa muito maior ou então outra coisa também que eles podem ter tentado uma pequena ruptura e como a estrutura da represa já estava fragilizada pode ser que isso tenha também não foi nem mais explosivo explodiram só um pedacinho mas aí a coisa como um todo ampliou ou então eles fizeram de propósito queriam mesmo destruir a coisa toda para justamente punir os ucranianos aqui uma coisa que dá para prestar atenção é como é que os russos eles certamente planejaram isso como eu falei primeiro a crimeia enchendo os reservatórios todos outra coisa o nível da represa de nova Karhovka estava o nível mais alto registrado não teve nível 17 metros era muito alto o lago Karhovka que é o lago da represa hidrelétrica estava no nível mais alto então ou seja eles deixaram encher bem para causar o máximo de dano ajusante do rio dá para ver claramente aqui que foi algo planejado lembra que quem controla ou quem controlava a usina que eram os russos os russos controlavam toda essa área que os ucranianos não tinham como chegar aqui então está aqui no maior nível do lago jamais registrado em toda a história e acabaram acabaram fazendo isso e isso pode ter contribuído também por quê? porque o nível do lago estava num nível muito alto numa barragem já fragilizada pela guerra não custa nada lembrar que existe precedente histórico disso daí em agosto de 1941 o exército russo explodiu a represa em Zaporizia como eu falei para vocês não é a mesma represa aqui mas o Rio de Nipro aqui na Ucrânia ele tem seis represas no total a represa aqui em Zaporizia foi explodida lá em 1941 mas mostra aqui o modus operandi russo claramente os caras acham que isso daí é algo que pode ser feito sem dano naquela ocasião foram 40 mil ucranianos mortos por essa represa explodida ali vamos torcer para não ser tanta gente dessa vez para os esforços de resgate das pessoas terem mais sucesso hoje em dia então acabou que não conseguiram atrasar o exército porque o que eu falo do ponto de vista militar isso consegue atrasar consegue atrasar alguns dias durante alguns dias os ucranianos não vão conseguir atravessar o Rio mas daqui a quatro cinco dias o Rio já chegou no patamar normal dele do ponto de vista militar não tem mais nenhum obstáculo ali aliás a gente vai ver pode ser até pior do ponto de vista militar isso bom os russos estão dizendo que na verdade foi uma explosão subterrânea que os ucranianos mandaram mergulhadores explodir e mostram isso daqui como evidência está vendo uma explosão só que se você olhar aqui nesse momento olha aqui atrás já está tudo quebrado na represa isso aqui foi depois da explosão estão dizendo que isso daqui foi a explosão da represa não faz sentido é durante o dia durante o dia a explosão foi de madrugada a gente sabe disso que foi de madrugada então não tem lógica nenhuma essa explosão aqui que os russos estão tentando estão tentando colocar e o que pode ser aquilo ali é justamente com a queda do nível da água ali as minas que foram colocadas para prevenir atravessar o rio com barcos as minas estão ficando visíveis pode ser que seja alguma explosão nesse sentido ali mas ali já não era nada não tem nada a ver com a explosão outra informação que está circulando que é falsa é esse vídeo aqui é falsa ou não é antiga que mostra a explosão aqui na represa que seria uma explosão e coisa e tal mas repara que a explosão é lá na ponta de lá não é no lado da usina que foi onde aconteceu dessa vez e o que é isso daqui como eu falei para vocês os russos quando os ucranianos retomaram a margem direita do rio de Nipró os russos explodiram esse pedacinho aqui da estrada que passava em cima da barragem e inclusive danificaram parte da barragem aqui também está danificada aqui então aquela explosão que a gente viu ali foi essa explosão aqui foram os russos explodindo isso daqui repara aquela explosão toda foi isso daqui imagina o quanto que eles precisaram para destruir tudo isso daqui em termos de explosivo aqui e aquilo ali já foi explosão controlada já foi dinamite colocado mesmo na estrutura para explodir é realmente uma coisa enorme isso daqui essa destruição monstruosa que eles conseguiram fazer aqui então esse vídeo então esse vídeo aqui não é que ele é falso ele é antigo ele é lá de outubro de novembro de 2022 justamente quando os russos abandonaram Nova Karhovka e olha só para você ver como é que criminoso de guerra é criminoso de guerra mesmo os ucranianos imediatamente começaram a evacuar as pessoas de Herson dos locais a serem alagados e os russos aproveitaram e começaram a bombardear Herson para atingir a população durante a evacuação parece que dois soldados ucranianos que estavam ajudando os civis a evacuarem foram feridos nesse bombardeio de Herson agora pela manhã uma coisa absurda completamente absurda isso agora dito que aconteceu isso vamos dar uma olhada nas consequências disso militarmente as consequências humanitárias são terríveis como eu falei vai faltar água para um monte de gente na Ucrânia vai ter muita gente morrendo afogada vai ter um eco terrorismo vai ter uma destruição ambiental monstruosa tem problema na Crimea tem problema na usina de Zaporizia vai ser uma coisa que realmente o efeito muito maior e a Ucrânia vai levar décadas para reconstruir essa usina porque ela vai ter que ser reconstruída do zero praticamente mas uma vez que aconteceu a coisa a gente precisa olhar agora militarmente o que muda nisso daí e aqui tem um exemplo mostrando aqui as tropas russas que serão afetadas por esse alagamento e dá para ver que muita tropa russa vai ser afetada por esse alagamento como eu falei a expectativa dos russos é trazer essas tropas de cá agora para ajudar lá na ofensiva ucraniana em Zaporizia então meio que agora eles podem deixar essa área aqui menos protegida porque sabem que os ucranianos não teriam como passar aqui mas certamente vão acabar perdendo muito pessoal muito equipamento veículos munição vão perder muita coisa é aquilo que eu falei eu acho mais provável que eles não pretendiam destruir tanto assim eles queriam fazer só um buraco para passar mais coisa para tentar alagar as ilhas aqui acabaram com um problema maior do que eles achavam e existe uma outra coisa também é possível que os ucranianos possam usar a parte do reservatório aqui em cima antes de ser construída esse reservatório antes de ser construída a usina nuclear ali o rio era muito menor nessa região o rio passava aqui em Zaporizia e dá para ver aqui nesse mapa antigo que ele tinha que tinha uma série de braços do rio mas são braços do rio muito menores se isso daqui é totalmente impossível de fazer uma ponte aqui um pontão temporário para atravessar isso daqui aqui fazer um pontão aqui depois fazer outro pontão aqui é uma coisa muito mais viável então é possível que isso acabe ajudando os ucranianos em algum tempo por quê? porque nesse momento a água cedendo aqui o que vai ter aqui vai ser uma lama um lamaçal impossível de cruzar mas dá aí uns dois meses de sol pega essa época do verão de sol agora lá na Ucrânia é possível que lá para o final do verão início do outono essa área esteja seca e os ucranianos vão poder usar isso daqui sim mesmo aqui na região da usina nuclear de Zaporizia que fica aqui essa área aqui está vindo aqui é Nicopol agora isso aqui está tudo você nem percebe está tudo alagado aqui Nicopol fica aqui Zaporizia é nessa região aqui que na época não tinha nada aqui ainda a usina nuclear de Zaporizia é Nehodar fica nessa área aqui que não tinha nada naquela época agora fica muito fácil para os ucranianos cruzarem esses trechos aqui é possível que essa ponte aqui ainda exista não é impossível que ela ainda esteja por lá então os ucranianos podem usar com muita facilidade cruzar o rio aqui com uma certa facilidade certamente atrapalha a Ucrânia neste momento mas pode acabar ajudando em algumas semanas no final das contas daí a impressão de que foi realmente uma ação desesperada dos russos no final das contas bom falando sobre outros assuntos esse assunto de repente foi o mais importante do dia mas falando sobre outros assuntos ontem também teve um ataque na Ucrânia com vários mísseis foram um total de 35 mísseis Rá-101 ou Rá-555 todos eles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana mas aquele negócio mais uma noite que os ucranianos tiveram dificuldade de dormir tiveram alarme antiaéreo muito disso aqui foi lá em Kiev e continuam os russos tentando acertar os patriots americanos bom os ucranianos também derrubaram um helicóptero russo um K-52 ali na área de Rorlívica é perto de Donetsk nessa região aqui aqui por aqui continuam as ações da legião liberdade da Rússia lá em Belgorod a gente vê aqui explosões em Belgorod durante a noite deixa eu tocar o vídeo aqui é o que dá pra ouvir o barulho o barulho que dá pra ouvir aqui esse vídeo aqui eu não posso tocar ele todo pra vocês porque aparecem vários corpos aqui mas se trata da legião liberdade da Rússia e o corpo voluntário russo aquelas duas entidades russas que estão lutando ali em Belgorod segundo eles eles mataram o coronel do VDV o Andrei Stevsev ele estaria nesse carro aqui eles mostram o corpo do coronel coisa e tal não dá pra ver aqui né aqui mostram forças russas que estariam aqui em Novaia Tovojanka dizendo que vão lutar contra a legião liberdade da Rússia coisa e tal e aqui está o pessoal do corpo voluntário russo também gravando imagens por lá eles continuam nessa história toda mas o importante aqui é eles continuam lá ou seja eles estão esses dias todos resistindo dentro do território russo o que é um feito enorme bom o corpo voluntário russo parece que infiltrou dentro do vilarejo de Novaia Tovojanka e em Shebekino apesar do Ministério da Defesa russo negar isso daí eles mostram aqui várias posições várias imagens que eles estão lá dentro da região de Belgorod outra coisa curiosa foi o seguinte um cara aqui da legião liberdade da Rússia falou com Prigogin e aceitou trocar o tenente coronel Romain Vini-Vitin que o grupo Wagner fez prisioneiro lá na Rússia pelos soldados russos feitos prisioneiros ali em Belgorod então relembrando ontem a gente falou sobre o Prigogin que um coronel um tenente coronel russo teria aberto fogo contra o pessoal do grupo Wagner que estava saindo tirando minas e coisa e tal e o Prigogin fez um prisioneiro do exército russo e aqui o pessoal da legião liberdade da Rússia ofereceu a troca Prigogin você entrega o coronel russo para gente e a gente devolve os vários soldados russos que a gente pegou nessa invasão de Belgorod será que o Prigogin vai aceitar? acho pouco provável mas não deixa de ser uma provocação interessante bom ontem teve mais uma festa de Raimars destruindo uma série de orques russos lá em Kremlin vocês sabem essa cidade aqui nessa região aqui ainda está na mão dos russos está meio parada a situação nessa área aqui mas aparentemente os ucranianos deram uma diminuída uma afinada no rebanho lá dos russos também aqui na região de Novo Oleksivika que é na região de Herson houve prédios atingidos pelo Storm Shadow parece que 100 russos estavam nesse prédio no momento que ele foi atingido ou seja um ataque com sucesso aqui isso aqui foi lá de Kremlin a gente não tem a imagem mas isso aqui foi aqui essa região aqui Novo Oleksivika que é próximo de Renshetsk que é justamente para onde os russos trouxeram as tropas deles para ficarem longe do Raimars agora com Storm Shadow fica tudo muito mais fácil para os ucranianos tem também aqui em vários outros lugares ontem Mariupol Bill Horod Tachkino Primorsk enfim um monte de lugares aqui houve bombardeio ucraniano na retaguarda está muito clara a ação preparatória dos ucranianos para a contra-ofensiva aqui aqui o P-Style-1 traz uma informação de que ah não a situação lá em Novo Donetsk e a esquerda está muito pesada e esse aqui é um russo falando que os inimigos trouxeram nós vimos os primeiros Leopard e não sei o que lá e lutamos e parece que agora é a contra-ofensiva mesmo e ele está falando aqui em Novo Donetsk que é nessa região aqui em que os ucranianos parecem que atravessaram o Rio mas a cidade em si ainda não tomaram e chegou a se falar que os ucranianos chegaram a tomar a cidade depois saíram e coisa e tal mas aquilo que eu falo para vocês esses avanços aqui os russos disseram que os ucranianos chegaram a tomar a cidade mas depois eles tomaram novamente e os ucranianos saíram aqui de Novo Donetsk bom o fato é essas tropas ucranianas que estão fazendo isso é muito pequena para ser a contra-ofensiva o que eles estão fazendo é justamente a tarefa de testar a defesa russa ali na região isso já está deixando os russos apavorados porque eles sabem que uma hora os ucranianos vão achar uma fraqueza aqui nesse caso uma mera tropa de escolta de ataque probatório para ver se tem força conseguiram tomar a cidade ou seja é sinal que a coisa não está muito boa ali não é possivelmente um ponto fraco que os ucranianos podem explorar mais adiante é o que fala o Thomas Thinner aqui falando que os russos foram arrogantes tentando atacar no inverno perderam boa parte da força deles tentando atacar Vuledar no inverno e agora eles estão apavorados porque eles sabem que os ucranianos estão testando as defesas russas ali e no momento que acharem um ponto realmente interessante não vai ser aqui ó no momento são quatro brigadas ucranianas que estão atacando ali na região amanhã vão ser 35 brigadas ucranianas atacando na região ou seja essas quatro brigadas que estão fazendo esses testes estão só tentando identificar os pontos fracos ali aí a coisa deve ficar mais divertida realmente agora o legal é o seguinte é lá em Barmut como a gente falou ontem parece que soledar o pessoal está preocupado aqui está colocando aqui algumas coisas como possibilidade dos ucranianos está avançando aqui ó amigos precisamos de ajuda precisamos colocar alguma coisa para impedir drones SPF lá na região de soledar é muito importante agora uma solução disso porque eles estão usando com muita frequência aqui tem a imagem justamente do drone atingindo o caminhão deles ali naquela região e isso tudo na região de soledar que eles estão atingindo muito o pessoal ali na região de soledar então os ucranianos estão avançando ali e tem essa outra informação aqui de um soldado ucraniano que está na linha de frente no batalhão Aidar lá em Barmut e ele fala aqui ó nós estamos avançando na direção de Barmut em alguns lugares já atingimos as posições do final de janeiro e os prisioneiros de guerra que eles fizeram lá disseram que eles estão há dois dias sem comida nem munição ali então ou seja a situação russa em Barmut está bastante complicada provavelmente não se refere a cidade a cidade ainda não tem muita coisa aqui mas se refere aqui ao sul ao sul de fato os ucranianos podem já ter atingido o Klichlivka que foi justamente o que foi perdido no final de janeiro aqui no norte também pode ser porque eles estão avançando aqui para Berrivka também os ucranianos tomaram Berrivka então os flancos aqui particularmente estão bastante preocupantes aqui para os russos nessa região essa daqui era a posição no final de janeiro então repara a gente está falando aqui de Klichivka que a gente tinha sido tomada ele pode estar falando dessas posições aqui ao norte na floresta aqui e também aqui em Optin e Vanhard que também podem estar sendo atacadas aqui enfim bem interessante ver que realmente o grupo Wagner é o que estava fazendo a diferença ali voltou o exército russo nenhuma diferença mais nada de significativo acabam perdendo o território o Instituto Preciso da Guerra fala que não vê sinais de contra-ofensiva neste momento e o que está acontecendo ali são justamente tentativas de testar a defesa russa faz sentido e também fala sobre a questão aqui em Barmut eu vou acelerar um pouco porque o vídeo está ficando longo por conta do negócio da represa notícia excelente a Austrália ela tem 41 F-18 que são aviões já meio antigos mas aviões muito bons ainda e ela estava planejando simplesmente jogar no lixo esses aviões e decidiram enviar para a Ucrânia já foram os Estados Unidos já deram a permissão para ela então no final das contas a Austrália deve mandar esses jatos para a Ucrânia vai ser uma excelente ajuda isso daí ontem saiu o caso da bota que é muito engraçado o Jackson Hinkle que é um conservador americano russete pra caramba é uma tristeza eu vejo uma tristeza disso esse pessoal conservador lambendo o saco do Putin cara realmente eu não consigo entender isso enfim o cara disse tá vendo que olha só acharam uma bota no fundo do mar perto do Nord Stream e tá vendo uma bota americana por que os investigadores suecos não mencionaram isso e coisa e tal mas porra para com isso cara é uma bota de mergulho você imagina um mergulhador perdendo uma bota ali não tem lógica mergulhador tudo bem você pode pensar assim mergulhador recreacional usa nadadeira mergulhador profissional usa escafandro com bota para ficar em pé no solo do rio ou do mar então usa bota assim botas pesadas e coisa e tal mas o cara perder a bota cara não é assim que funciona não tem esse negócio de perder a bota no mergulho essa bota ou foi colocada lá por eles ou então caiu de um navio não tem como estar lá por conta do cara estar mergulhando e atrapalhando o nordestream e esqueceu a bota só na cabeça de russete idiota para ter isso daí uma outra boa notícia os ucranianos acharam um grande depósito de munição ali na região de Kharkiv e segundo eles estão dizendo isso era desde a época que os russos fugiram de Kharkiv mas só agora que eles localizaram esse grande depósito de munição eles mandam um agradecimento para os russos por ter deixado as munições aqui e prometem devolver tudo muito em breve para eles uma ginasta ucraniana de 7 anos de idade a Ana Rizat Dinova ela mostrou a imagem do primeiro medalha de ouro que ela ganhou depois da prótese ela acabou sendo atingida por uma explosão russa lá em Odessa ela mora em Odessa e teve que usar prótese teve que reaprender a andar fazer ginástica e coisa e tal e agora ganhou a primeira competição a primeira medalha de ouro dela usando a prótese um exemplo de superação muito impressionante isso aqui é uma piada que o pessoal está fazendo parece que o Soloviov quebrou ele está com problema o cara está meio desesperado está batendo desespero nos russos e bom o último ponto que a gente tem falado já há alguns dias que parece que tem cada vez mais sinais de isolamento do Putin da guerra o Putin parece que nem fala mais sobre a guerra não quer saber mais sobre a guerra não participa de reunião sobre a guerra e isso é bastante crítico porque a gente não sabe quem é que vai estar quem é que está cuidando da guerra então quem é que está controlando esse exército russo parece que toda a preocupação dele agora já está sendo o que vai acontecer depois da guerra depois que ele perder a guerra eu imagino que ele está bastante preocupado com isso e tem motivos para isso obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,99